Bom, a gente realizava um patrulhamento pelo bairro Regina Bastelli e a gente já tinha conhecimento, através de informações anteriores, de que um veículo, um Ford EcoSport na cor branca, ele era utilizado para fazer distribuição de drogas ali pelo bairro. Então, durante esse patrulhamento, a gente visualizou esse veículo que a gente já tinha informações e decidiu ir ao encalço dele para realizar a abordagem. Quando a gente pariou com o veículo, já de dentro do interior da viatura, a gente já conseguiu visualizar que tanto na parte da frente do passageiro, quanto no banco de trás, tinha alguns tijolos semelhantes a de droga, né? Distribuídos ali no interior do veículo. Então, nós realizamos a abordagem, com o indivíduo nada de ilícito foi encontrado, porém, quando nós fomos fazer a busca veicular, de fato confirmou a nossa suspeita inicial e tinha aproximadamente 116 tijolos de droga, análogo ao crack, né? Pesando num total de 121,5 kg dessa droga. Diante dessa situação, a gente, então, proferiu voz de prisão em flagrante para ele e conduziu ele até a DIG, daqui de Limeira, né? Desde cedo, a gente já tinha informações de que a Polícia Militar havia localizado um veículo com 120 e poucos tijolos de crack aqui na cidade de Limeira, esse veículo. E esses indivíduos já são objetos também de monitoramento da DIZI. E no instante que eles apresentaram a ocorrência e a gente conseguiu identificar que já são pessoas que estão sendo monitoradas por nós, imediatamente eu representei pela expedição de um mandado de busca e apreensão na casa de um traficante importante de Limeira. E aí, com o apoio da própria Polícia Militar, da Companhia de Força Tática, nós nos dirigimos até o imóvel e lá encontramos mais uma picape com três tijolos de crack idênticos àquele que eles aprenderam dentro do veículo. E nós demos um importante passo para responsabilizar um dos indivíduos que tem movimentado o tráfico de droga nessa cidade. Ele disse que, de fato, estava distribuindo essa droga, né? que ele utilizava o veículo para fazer essa distribuição e ganhava uma certa quantia para desenvolver essa função. O que a gente vê, tenente, é de que normalmente essa distribuição é feita com um material já preparado para a venda. Tijolos não é comum, quer dizer, ele deve fazer a distribuição para que haja um refino, para que aí sim a droga seja vendida ao consumidor. Exatamente. Essa droga estava na condição de tijolo ainda, né? Então ele, com certeza, ia distribuir por mais de um ponto da cidade, né? E graças ao trabalho rápido das equipes policiais, a gente conseguiu interceptar esse veículo e impedir que essas drogas chegassem aí para o cidadão de Lima. Tanto a droga apreendida hoje cedo pela Polícia Militar no veículo, quanto essa que nós localizamos idêntica dentro do imóvel, elas estavam no mesmo estado. Com certeza elas seriam dirigidas a outro local, que deve ser o local onde eles preparam essa substância. Não, ali era uma residência do traficante, existem documentos pessoais, documentação médica, coisas relacionadas à família dele, fotos. Então ali não era laboratório de droga. Há um 0800 para a denúncia da DIG e da DISE, o número para as pessoas fazerem denúncia, aliás, ligação anônima à identidade preservada, né? 0800-777-0706, pode ligar a identidade preservada. Educadora!